O negócio tá o terror aqui, ó, em Guarapari, ó, pra você ver, ó, ó, campo de guerra, ó, campo de guerra, meu filho, o negócio tá feio, o carnaval, ó, olha. Já havia barracas abandonadas, ó, você vê, sem Guarapari, ó, você vê, cara, olha lá, ó, tá igual vira, velho, as viaturas passaram, os caras jogavam garrafa, na viatura, ó, o que que deu? Meu Deus.